Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal, aqui é Jefferson Bueno mais uma vez aí com vocês. Então, meus amigos, hoje eu vim aí esclarecer algumas dúvidas sobre como fazer seu pedido, né, na JLCPCB de acordo com o que estamos enfrentando aqui no Brasil, né, sobre a questão do Covid-19 e como eles estão fazendo o despacho das encomendas de placas e tudo mais. Então, lembrando que esse vídeo aqui foi um oferecimento, o JLCPCB, placas de circuito impresso a partir de 2 dólares. Beleza, pessoal? Logo depois da vinheta. JLCPCB, placas de circuito impresso a partir de 2 dólares. Eleve com botoeiras personalizadas para elevadores. Elevadores e montagem de comandos. Marque elevadores em Santa Catarina. Células de carga com a empresa Pesador de Carga. Técnicos elevadores. Elevadores e plataformas de acessibilidade e também atendimento multimarcas. Mais informações na descrição desse vídeo. Então, meus amigos, vou demonstrar aí agora para vocês como está fazendo esses pedidos aí direto no site aí. Então, e acompanhando qual é a tabela, né, de envio que eles estão utilizando. Vem comigo. Então, pessoal, como eu falei, já estou aqui com os arquivos devidamente aqui carregados aqui, né. Já fiz tudo o que certinho. Então, beleza. E o que a gente precisa saber? Toda vez que você for fazer um pedido na JLCPCB, aí você vai colocar aqui. Aí você vai colocar os dados seus e tudo mais, né. Deixa eu só carregar. Aí tá. Ah. Vou colocar aqui. Deixa isso aqui como prioridade. Tá. Continuar. Aí tá vendo que aqui, ó. Você tem aqui alguns serviços, né, para você poder fazer o seu pedido. Bom, essa parte que eu carreguei os arquivos, caso vocês não souberem aí como fazer isso ainda, é a primeira vez que vocês estiverem assistindo, tanto que seja aqui do Brasil, de qualquer outro lugar do mundo que assista o canal Jefferson Bueno, cliquem no card que vai aparecer agora aí no canto superior direito da sua tela. Né, vai aparecer um cardzinho ali, com um izinho dentro de uma bolinha branca. Aí ali você consegue verificar o vídeo de como fazer o seu pedido aí na JLCPCB. Nos métodos de envio, né, nos métodos de envio, vocês vêem aqui que não tá aparecendo todos, né. Antigamente você tinha o MS e tudo mais, né. Então aqui você tem aqui o DHL Express, né, e tem o DHL Express Standard, né. O que que acontece? Aqui eu já baixei aqui, por que que sumiu o EMS? Tá lá, a JLCPCB disponibiliza aí no site deles aí, né, a tabela dos serviços e até onde está indo o serviço e quais serviços estão restritos, né. Aqui temos carta aérea registrada, IPECT, EMS, Postlink, E-mail, Delivery e tudo mais. Aí tá aqui, os países que estão restritos, né, quais são os países que estão restritos. Então o EMS, ou carta aérea registrada, no Brasil está restrito. Isso foi feito o update no dia 9 do 4 de 2020, né, não faz muito tempo que atualizaram aí. Então aqui, ó, serviço temporariamente suspenso, tá. Então, carta aérea registrada está suspenso. Daí vamos ver aqui, é, SF, o serviço aqui, vamos ver se ele tá aqui no Brasil, se o Brasil está nessa lista. O Brasil não consta nessa lista, então, ou seja, estão mandando pro Brasil. Aqui aí eles estão informando quais estão suspensos temporariamente e tudo mais, né. Então aqui pra gente, a gente sabe que aqui no Brasil, então consultem, né. Eu vou deixar o link na descrição, né, pra vocês acessarem isso daqui, tá. Então aqui o Brasil não consta no SF, e aí você coloca aqui, ah, e o serviço de DHL, né, quais são com área restrita. Então vocês vão procurar aqui por Brasil. Cara, se vocês forem do Brasil, se não forem do Brasil, pesquisem de acordo com a área de vocês. Olha aí, Brasil não aparece aqui também, né, Portugal, tudo mais, olha aí, Austrália. Porém, o Brasil não consta que está suspenso, né, então, ou seja, nem o DHL, nem o SF estão com área restrita, né. Então somente o envio de carta aérea registrada, que era o mais barato, que muita gente aí preferia por isso aí, principalmente pra não ser taxado, né. Aí, então, agora atualizaram a lista, então eu estou mostrando aí pra vocês. Quando vocês forem fazer o pedido aí de vocês aí, é, dê uma olhada no link que eu vou deixar aí, eu vou deixar tanto da JLCPCB, quanto o link aí pra vocês acessarem esses dados, né, onde está restrito e onde não está restrito. Então, nós sabemos que aqui pro Brasil, né, a carta de serviço de carta aérea registrada, IMS, não está disponível. Então, quando você for fazer o pedido seu, quando você for clicar lá, então você só vai ter só isso daqui, ó, só esses dois. Tá, né, então você não tem outro serviço sem ser isso. Daí, aqui eles ainda estão informando, né, que vai ter atraso e tudo mais, e alguns serviços estão suspensos. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí dessas informações. Não esqueça, tá, de deixar o like de vocês aí. E é isso daí. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Não esqueça de sentar o dedo no like. Se você não é inscrito, se inscreva, ative as notificações. Então, aqui é Jefferson Bueno, deixando um grande abraço a todos vocês. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.